Eu acho que a grande transformação que ele causa em ti, o período acadêmico, é que tu tem a chance de experimentar. E isso é o que mais me preocupa nos jovens hoje. O jovem hoje, muitas vezes, ele faz a faculdade pensando em simplesmente ir lá, eu vou fazer, eu vou me formar e tá pronto. E esse é o maior erro, porque ali é um período de tu errar. E essa foi a grande sacada que eu acho que a minha transformação na faculdade, que eu pude cometer todos os erros possíveis. Eu pude entrar com uma prepotência de achar que a faculdade não me servia e conseguir lá dentro da faculdade, com a ajuda de professores, de experiências, ver isso. Então, desde a prepotência que eu tive no início, que foi um período de transformação que eu achava que já ia dominar o mundo e grande bobagem, ao momento de descobrir, experimentar várias áreas, os professores de terem acompanhado algumas carreiras e terem essa orientação, de descobrir como é a área acadêmica, descobrir como é o mercado, algumas questões do mercado, de ter esses professores que estarem lá e dizerem, ah, estuda isso, estuda aquilo, de fazer artigo, de construir, de ajudar na elaboração de algumas aulas. Quando eu tive uma experiência muito grande, comecei a trabalhar muito com algumas questões do Marte, eu comecei a auxiliar alguns professores em aula sobre alguns temas, eu trouxe alguns temas para a aula. Então, realmente, foi período de transformações muito grande, principalmente quando tu erra. Então, quando tu vai lá e diz, ah, agora eu vou fazer isso aqui no mercado, e o teu professor diz, não, não faz, não faz, não faz, não é hora, tu não está pronto para isso. Aí tu vai lá e toma na cabeça, mas tem alguém para te dar esse guia, tem alguém para te dizer assim, calma, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Então, tem essa questão de orientação. Eu acredito que tu entra, e isso é uma preocupação minha muito grande, que a educação hoje no Brasil, ela te prepara para passar no vestibular, mas ela não te prepara como um cidadão. Então, a faculdade começa a te mostrar que tu precisa ser um cidadão. E essa é a transformação, que tu sai de um ambiente em que tu é preparado apenas para passar numa prova, para começar a se preocupar a ser um cidadão, a ser um profissional, tu descobre realmente esse novo universo. Essa é a principal transformação que tu vai ter, além dos erros. Legenda Adriana Zanotto